Hoje o chefe Ricardo Monteiro vai apresentar para a gente uma criação dele, que é o hambúrguer de mandioca com bacon. Não é isso, Ricardo? Correto. Eu fiz essa criação baseada no evento que nós vamos ter aqui na cidade, em Sarzedo, um evento gastronômico. Então vamos aos ingredientes? 100 gramas de mandioca cozida amassada, 50 gramas de bacon, 30 gramas de maionese, 50 gramas de cebola fatiada, 30 gramas de manteiga, uma fatia de mais ou menos 30 gramas de queijo coalho, pão artesanal de hambúrguer, 250 ml de óleo para fritar, uma gema de ovo, rúcula e tomate para salada, e geleia de pimenta para dar um toque especial. Para empanar, use um ovo e farinha de rosca com parmesão. O primeiro passo é preparar o brand de mandioca. O brand de mandioca tem, nós temos a mandioca que já foi cozida, ok? Nós vamos amassar a mandioca para a gente poder preparar o brand de mandioca. Usar o brand de mandioca sem acrescentar o bacon. Aí seria um hambúrguer vegetariano para quem é vegetariano, ok? Agora nós vamos preparar o hambúrguer de mandioca. O primeiro passo é montar o hambúrguer de mandioca. No ramequim, nós vamos colocar o ramequim maior, nós vamos colocar a mandioca já amassada. Para poder dar a liga do hambúrguer, a gente mistura uma gema de ovo, a farinha de rosca para poder dar a liga, e o bacon que já foi cortado para poder a gente misturar junto com o hambúrguer de mandioca. A mistura para o hambúrguer de mandioca com bacon já está pronta. O processo agora é a gente montar o hambúrguer de mandioca com bacon. Num aro de 15 a 20 centímetros, a gente monta o hambúrguer. Pronto, o hambúrguer está montado. Nós temos aqui um ovo, que eu vou bater ele para poder empanar o hambúrguer. Farinha de rosca e o parmesão já ralado, que nós vamos misturar junto à farinha de rosca. Pegar o hambúrguer de mandioca. No ovo e na farinha. Frigideira já no forno. Óleo. E o nosso hambúrguer de mandioca. Óleo para poder empanar ele e dar uma fritada nele. Ok? Virar de um lado para o outro. Após os 5 minutos de fritura, nós vamos retirar o nosso hambúrguer de mandioca empanado e reservar para poder esperar a hora da montagem do hambúrguer de mandioca. Continuando, nós vamos colocar a manteiga para poder fazer a nossa cebola na manteiga. Dá uma dourada na cebola aqui, que ela vai ser o acompanhamento na montagem do nosso hambúrguer. Vou retirar a cebola e reservar para a montagem do hambúrguer. Agora nós vamos dar uma selada no queijo quadro. E virar aí de um lado, do outro. É questão de 3 a 5 minutinhos. Retire e reserve. Nós temos aqui um pão que foi preparado aqui. Maionese. Salada de rúcula. Tomate. Nosso hambúrguer de mandioca com bacon. Cebola. Queijo coalho. Nossa geleia. De pimenta. Está pronto o nosso hambúrguer de mandioca com bacon. Está pronto o nosso hambúrguer de mandioca com bacon empanado. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Tchau.